A Prefeitura de BH está melhorando o que já existe na cidade e fazendo novas obras para a população mais carente. Na saúde, 13 novos centros de saúde construídos nos últimos 15 meses. Mais de 5.900 novos profissionais de saúde contratados, sendo 1.517 médicos. As cirurgias eletivas paralisadas na pandemia voltaram a ser feitas. E BH foi apontada como a melhor capital do Brasil em acesso à saúde. Daqui a pouco tem mais, viu? Obrigado.